O especialista em meteorologia José Raimundo Abreu afirma que outubro e novembro são meses secos. Mais um fenômeno provocou as chuvas contra voadas e relâmpagos no período da tarde. Com as altas temperaturas, a termodinâmica favorece o desenvolvimento de nuvens, cúmulo-nimbos em poucas horas, até uma hora, duas horas, a partir de 15, 17 horas, forma um CB intenso que causa essas chuvas, verdadeiras tempestades contra voadas. Ainda não estamos no período de inverno amazônico, mas o paraense não sai de casa sem o amigo guarda-chuva. Tem que estar preparado porque Belém é assim, né? A nossa capital, de vez em quando, está caindo uma chuvinha inesperada e a gente tem que estar... Eu prefiro me prevenir. Você não quer pegar sol no rosto, não quer pegar chuva para não gripar tão, de um jeito ou de outro, tem que andar de sombrinha. Está chegando o tempo dela e ela está antecipando, né? Vindo antes do tempo aí, mas eu estou preparada. Belém tem dois tipos de clima diferentes. Ou chove todo dia, ou chove o dia todo. E para o mês de outubro, já choveu 206 milímetros, ultrapassando a média esperada de 114 milímetros e meio. As chuvas intensas que atingiram Belém e outras cidades do Pará nos últimos dias vão diminuir até o final de semana. É bem possível que o final de outubro agora, já a partir da próxima quinta-feira, já tem uma melhoria significativa, não só aqui na região metropolitana de Belém, como grande parte do estado do Pará. As chuvas vão diminuir e vai ficar um período quase que com uma estiagem até o início de novembro, eu diria que até o dia 5, 6 de novembro. E até o dia 5, 6 de novembro.